Quando o Estado interveio, o episódio que me despertou isso, foi muito claro quando o Lewandowski tirou aquele advogado do avião, porque ele falou, pô, vocês são uma vergonha, suas decisões, um advogado que é respaldado pela OAB e pela lei da advocacia, ele fala para um ministro do STF, que também é advogado, nem juiz ele é, ele foi catapultado àquele cargo por um presidente socialista, diga-se de passagem, e diz, ó, vou te tirar do avião, você está preso. Pô, como assim estou preso? Que tipificação penal? Que prisão em flagrante é essa? Porque eu falei que a decisão do senhor está errada, aí ele vai e tira, isso aí já é para acender a luz vermelha. De lá para cá, meu amigo, anônimos foram presos, que ninguém sabe, no meu caso, as pessoas souberam porque eu desbordei publicamente, eu fui lá e falei, não, está errado, e falei, eu vou sempre acusar e vou mostrar a verdade, porque, graças a Deus, eu tive um espaço de voz, e se eu fosse um cara desconhecido? Estava amargando lá, sangrando até agora. Igual muitos estão. Exatamente, tem pessoas presas, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos exilado, e é isso que eu quero despertar as pessoas. Então, dentro de todo o assunto, entre polícia, que isso está englobando a polícia, porque a polícia vai ter que agir como se fosse a NKVD, a polícia estalinista dos tribunais espetaculosos de Moscou. Vamos botar lá, né? Agora vamos atuar, na calada da noite, como foi na minha casa, 23h20. Eu falei, porra, eu olhei para o delegado e falei, você está vendo algum crime em flagrante e inafiançável agora? Não, eu falei, porra, então se você entrar na minha casa, eu vou te entender como um hostil. Eu não sei se essas viaturas aí são vagabundos que roubaram o carro e caracterizaram, eu não sou perito. Quer dizer, olha o nível de exposição, após o crepúsculo, de invadirem a tua casa. Como aconteceu com a Camila Ábido, a jornalista do Jornal da Cidade Online, dormindo com o filho na cama, um policial de pé, às 5 da manhã, olhando para a cara dela, às 6 da manhã, olhando para a cara dela dentro da casa dela. Eu durmo com a arma do meu lado, cara. Se eu vejo, eu aplico. Porque eu não sei quem é, porra. Ele vai me mostrar o distintivo e a carteira a tempo? Não, eu vou pegar e vou aplicar. Eu falo, agora já era, porra. Entrou na minha casa sem crime, porra. Eu não sou criminoso. Isso tem que ser um conceito que tem que ser debatido também com os juristas. Eles têm que entender o dano que pode causar. E no teu caso, tinha... Entrou, então, 23 e 34? 23 e 20 da noite. 23 e 20 da noite. O que já, no ordenamento jurídico, já é impossível. E tu foi conduzido, então, nesse horário. Nesse horário. Porque é muito comum, e isso está no jornal, não precisa ser estudante de direito. Tem que esperar até 6 da manhã. Esperar até 6 da manhã, né? A polícia federal. Mas tem que ter um mandado de prisão. Mas o mandado de prisão é por um fato pretérito. Sim. Agora sim. No teu caso, só em flagrante para poder... Não, não. Mas aí teve um mandado de prisão em flagrante, cara. Isso não existe, porra. Sim. Porra, caraca. Teve um procurador que é meu amigo pra caraca, o Marcelo Rocha Monteiro, que é genial. Ele sempre fala sobre a reforma da persecução penal no Brasil. Ele fala, se aluno meu escreve numa prova, mandado de prisão em flagrante, eu dou zero na hora e está reprovado. Porque não existe esse instrumento em lugar nenhum do mundo. Então, quando vieram com esse mandado de prisão em flagrante, eu rio. Falei, pô, mandado de prisão em flagrante? Como assim, cara? Como é que você manda uma prisão em flagrante? Você previu Minority Report? Aquele filme com o Tom Cruise que vai lá e vai acontecer um crime mês que vem, deixa eu ir lá prender aquele cara. Pô, não existe, pô. Isso aí foi uma brincadeira de mau gosto jurídica, na verdade. Mas que não teve saída, teve que ir. Não, a priori eu não iria. Mas aí eu falei, vamos porque vai ter que revogar. Eu não contava que não fosse revogar. E teve uma articulação política muito podre para manter uma prisão, para safar alguns que têm rabo preso. Essa é a verdade. Isso foi o que aconteceu. Claro que eu não vou aqui detalhar os fatos, mas eu vou detalhar em um livro, que eu sei de todos os casos. Uma centena de deputados vêm até mim, pediam perdão. Pô, perdão, eu errei. Foi vergonhoso para mim. Eu sinto vergonha. Pior atuação. Fui forçado. Disseram que você só ficaria dois dias. Mas nos enganaram e você ficou quase um ano, dentre várias outras coisas. Então, eu falei, cara, a história cobra. Eu não vou cobrar nada. A história cobra. E se você está se referindo à Câmara... A Câmara ter mantido a prisão é uma prisão que não poderia ser mantida. E aí muitos que estavam... Muitos que votaram para manter, se arrependeram e vieram. Inclusive, a própria relatora, que é deputada federal por Goiás, Magda Mofato, ela fez um vídeo público. Nós fomos enganados, chantageados. Eu me arrependo do meu voto, do meu relatório. Peço desculpas. Ela mesma foi lá e expôs isso. Dentre vários outros deputados. Então, quer dizer, um dano irreparável de uma prisão que ela não existe no meio jurídico, mas foi mantida. Quer dizer, isso é tão grave que a minha única angústia nesse tempo foi assim, será que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo? E essa era a minha angústia. Agora, ela estava presa, sofrendo e tudo mais, foi ruim. Sangrei, sangrei. Só que o polícia sabe sangrar. Daí, então, a minha questão era só saber se as pessoas estavam, de fato, atentas ao que está acontecendo. O déjà vu venezuelano, boliviano. Hoje, nós temos lá a Janine Annes, que ela foi presa. Ela assumiu interinamente na Bolívia quando o Evo Morales foi acusado de fraude nas eleições lá. Ele fugiu para não ser preso. Ela assumiu interinamente, legalmente, dentro da Carta Constitucional. E agora, num golpe, quando ele volta, prende ela. e qual a justificativa? Atos antidemocráticos. Dez anos. Presa. Era presidente sem ter feito nada. Por um golpe. Aqui no Brasil, o que nós temos de atos antidemocráticos? Inquérito 4828. Subjetivo, não tem nada. Só recorte de revista, jornal, tweet. Ah, você falou que gosta dos militares. Bota ele no inquérito, porque ele está falando que gosta de militar. Você não pode gostar de militar? Eu sou militar. Se você gostar de mim, é crime. Quer dizer, isso é grave demais, o que está acontecendo. Eu fiz mais essa cozinha, eu fico que erou